Nada é igual ao seu redor, todo se faz o seu olhar, todo no verso se for com o seu falar. Teologia pra explicar, ouve que bem pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus amiga, e eu tão pequeno e fraude, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então, dono de toda ciência, sabedoria e poder, ao dar-me de beber, da água da fonte da vida, antes que hoje houvesse, ele já era Deus. Se rei...